Deixa fluir Todo bem, todo mal, sal do mar Deixa o corpo sem Abra o coração, veja o girassol Sob o sol Toda a realeza Beleza, mãe da natureza Corpo astral Um jeito normal Que bom te ver assim Vê, seja cristal, pureza, criança, Deus a de mim Vê, seja cristal, pureza, criança, Deus a de mim Oh, 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 deixa fluir Todo bem, todo mal, sal do mar Deixa o corpo sem Abra o coração, veja o girassol Sob o sol Toda a realeza